Fala galera, Fala Império e bem-vindo a mais vídeo. Bom, estou aqui no Rolls.sgo Esse site aqui é muito bom porque você já entra no site e já pega uma skin, beleza? Bom, vocês vão logar aqui. Esse site aqui é em russo, beleza? Inicia a sessão O dinheiro do site é Rolls, chama Rolls, beleza? Vocês vão clicar aqui E aqui vai estar uma barrinha aqui que você pode colocar o seu código aqui embaixo, beleza? Vai estar bem aqui E aqui você coloca qualquer código. Eu coloquei skinfree porque alguém já tinha colocado meu código Império Então, por desaforo desse cara que colocou meu código aí, não coloque Império, beleza? Eu coloque skinfree aí, mano. Beleza. E aqui vai estar o lugar onde vocês vão colocar o código de alguma pessoa Pra ganhar 6 rubros. Aí eu vou estar deixando o skinfree aqui pra você colocar nessa barrinha aqui Aí você vai ganhar 6 rubros, já pode pegar uma skin no site, velho. Sem postar e sem nada Cada pessoa que você chamar pro site, você vai ganhar 3 rubros e a pessoa vai ganhar 6 rubros, beleza? Bom, vamos voltar aqui Cadê a loja? Bom, daqui a loja, tá? Clicando aqui, você vai ir até a loja Antes de ir pra loja, você tem que ir no seu perfil, tá? Vamos traduzir aqui Perfil, é esse daqui mesmo Bom, e aqui no seu perfil, vocês vão clicar aqui Veja a minha troca de ligação, veja a sua URL Você pega ela Coloca aqui e salva, beleza? Depois de salvar, vocês vão vir aqui na loja de novo E aqui vocês podem pegar a skin que vocês querem Vou pegar uma aqui agora pra vocês verem Pronto, apareceu essa mensagem aqui Quer dizer que eles vão enviar Se não chegar em 5 minutos A 15 minutos, beleza? O máximo é 10 minutos Se não chegar em 10 minutos, eles vão devolver seus coins Pode demorar até 9 minutos, beleza? Pra seu item chegar Então vamos esperar aqui pro meu item chegar, beleza? Deixa eu atualizando aqui Cadê, velho? Bom, quando o item chegar eu volto, beleza? Porque deve demorar bastante E... Bom, galera, chegou aqui O site manda tudo direitinho, beleza? E esse site é bom porque você ganha na hora que você entra E isso já pode pegar uma skin, mano